Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu status Já tô namorando antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez Mais o que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu status Já tô namorando antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro E aí, gente! E aí, gente! Hoje nós gostaríamos de oferecer essa música em especial pra Vassiene Araújo Que fez o pedido lá no nosso canal do YouTube E também mandar um beijão pro Igor Maxwell e pro Carlos Henrique de Biporã Obrigada por acompanhar o nosso trabalho, viu, meninos? É isso aí, gente! Eu queria agradecer em especial hoje a John Rocket Por essas camisetas maravilhosas, gente! É top, qualidade, eu uso e recomendo E não se esqueçam De se inscrever no nosso canal E inscreva-se no nosso canal Porque todo domingo tem vídeo novo pra você É isso aí! Um beijo! Valeu!